Essas mulheres são mulheres que estão em situação de violência, ou que ainda passam por alguma situação de violência, mas que são monitoradas pela Casa, são acompanhadas pela Casa, pela Polícia Civil, pela Patrulha Maria da Penha, de todos os órgãos que integram aqui a Casa da Mulher Brasileira. E através dessa parceria, dessa articulação realizada com a OAB, através da Comissão das Mulheres Advocadas e também com a parceria da DECA Valcante, nós tivemos a possibilidade de conseguir essa quantidade de creches, dessas cestas básicas, a fim de que elas tenham minimizado os problemas pelos quais elas passam. Essa situação de vulnerabilidade econômica é ainda um problema muito grande. Organizamos de forma que não houvesse aglomeração, de que elas viessem em horários distintos, para que nós pudéssemos fazer a realização dessa entrega dessas cestas básicas para elas e dos peixes, que eu tenho certeza que vai auxiliar muitas, já que a gente sabe que muitas não tem sequer o pão de cada dia, não tem sequer um café para tomar dentro de casa. Então isso aqui alivia um pouco a dor e o sofrimento delas.